Agora, olha só o que as câmeras de segurança flagraram. Tem imagem pra gente? Veja só, um ladrão entrando na casa e tirando um cochilo antes de realizar o crime. É mole pra você, Sibeli Fávero? O cara quis dormir, tava cansado, bandido. Fernando, se tem algo que a gente não espera, é que durante um crime, o criminoso consiga dormir enquanto tá cometendo crime. Ele entrou nessa casa pra furtar um botijão de gás, segundo a ocorrência da polícia. Foi em Chapecó que isso aconteceu durante a noite. Segundo o dono da casa, o ladrão não entrou na residência, mas pelas câmeras ele viu que o ladrão dormiu e levou um par de tênis. Depois voltou acompanhado de outro homem pra levar o botijão de gás. As imagens mostram a atuação dele ali dentro, ele entra no pátio, caminha um pouco, dá uma olhada no local. E ele já aparece, né, aparentemente já está muito cansado. Ele senta, descansa um pouco, Fernando, ele levanta, aí depois, por último, ele dorme. Aqui ele, deixa eu ver. O criminoso que dormiu antes de cometer o crime. Lá vem ele, ó, tô cansado, cheguei com a mochila, deu até um bocejão ali, ó. Opa, tem umas coisas pra eu roubar aqui, mas antes eu vou dar uma cochilada. Descansou um pouco, sentado, pensando na vida. Agora sim, agora eu vou levantar de novo, agora deitei, agora deitei. Agora eu não quero nem saber, eu estou nem aí pra hora do Brasil. Inclusive ele falou o seguinte, se tocar o despertador, não me chamem. Eu estou descansando, agora levantou, agora eu vou ver o que tem pra roubar aqui. Deixa eu ver, é um tênis, é um tênis, tá bom. O bujão eu não consigo levar, é muito pesado. Ele pediu ajuda pra levar o botijão, ele achou muito pesado. Até o dono da casa achou curioso, achou engraçado a atuação desse criminoso. Que bom que ele não entrou na residência, né? Mas é claro que é um crime, ele levou aí o botijão, deixou a família sem o botijão. Levou o tênis do morador e tá aí, ó. Sonolento, mas ainda a polícia não encontrou, então ele continua cometendo esses crimes assim. Entre uma soneca e outra, tá solto lá. Tá solto em Chapecó. Agora a polícia tem que procurar lá em Chapecó, porque ele se vive dormindo assim, daqui a pouco encontra caído em algum lugar. Tá solto lá.